Foi aberta hoje em Campina Grande a programação da Semana Nacional do Meio Ambiente. Serão realizadas várias atividades para promover a consciência ecológica e a responsabilidade ambiental. A abertura da Semana Nacional do Meio Ambiente aconteceu na Praça da Bandeira. O principal objetivo da data é conscientizar a comunidade sobre a importância de preservar os diferentes tipos de ecossistemas. Durante o evento foi lançado um aplicativo desenvolvido pela Universidade Federal de Campina Grande. Trata-se do Minha Árvore, uma espécie de jogo onde os usuários podem ver informações sobre todas as árvores da cidade. Inclusive podem cadastrar novas mudas após o plantio. É um jogo digital e também ele servirá para a gente solicitar, para a população toda solicitar o plantio de árvores através do aplicativo. Ele foi lançado hoje na web, vocês podem acessar o programa Minha Árvore, vai estar lá o aplicativo, você solicita sua muda, você informa o endereço e posteriormente a nossa equipe irá plantar árvore. Essa árvore vai ficar registrada no mapa da cidade. Na oportunidade ainda aconteceu a entrega do certificado de conscientização ambiental para alunos de várias escolas municipais da cidade. Através do projeto Minha Árvore, que já plantou 32 mil mudas em Campina Grande, esses estudantes puderam aprender desde pequenos a importância de cuidar do meio ambiente. A gente sentiu mais uma mais livre, porque estava muito desorganizada a escola, sem árvores para florescer a escola. Muda o clima, muda o ambiente, está certo que agora está muito recente, as árvores ainda estão um pouco pequenas, mas a gente já tem um fruto antigo, como se diz, de uma árvore lá, que serve demais, como se diz, para o espaço deles brincarem. Então esse espaço é muito rico, riquíssimo mesmo de ventilação para tudo, a gente sente outra diferença. Para celebrar a data em Campina Grande, a prefeitura está preparando uma programação especial, com atividades que acontecem durante toda a semana. A ideia é promover a consciência ecológica e a responsabilidade ambiental das pessoas. Nós temos amanhã uma feira aqui na Praça da Bandeira, em parceria com a OAB e a Organização da Defesa dos Animais. Nós iremos ter doação aqui na feira dos animais, nós estaremos também, doação de mudas, amanhã durante todo o dia, com a nossa equipe, em parceria com esta ONG. Amanhã nós estaremos aqui fazendo esta feira. Na quarta-feira também, nós temos esse mesmo evento aqui, a feira vai funcionar dois dias, com a doação de mudas também. À noite, nós temos um seminário de cidades inteligentes, na Associação Comercial, também é um workshop, que nós iremos também apresentar. As inovações com relação à limpeza urbana, o Recicla São João, o programa Minha Árvore e também as ruas sustentáveis com a STTP. Temos também na quinta-feira o lançamento do jogo digital na escola Freire Adalberto Stucker, no Alto Branco. As crianças das escolas também conhecerão e iniciarão a jogar nesse jogo. E na sexta-feira nós temos também no Colégio Motiva um plantio e um jogo digital. E dando continuidade, encerraremos a semana com a inauguração do Recicla São João, que é uma parceria que a nossa secretaria, todos os anos, faz com os catadores e algumas ONGs para limpar os resíduos provenientes da festa do maior São João do mundo. É, é uma semana, tudo bem. Agora, essa questão de consciência ambiental tem que ser permanente, algo presente na vida de todo mundo, porque não dá mais para a gente estar suportando essa falta de respeito ao meio ambiente, que é o lugar onde a gente vive, onde a gente precisa de ar puro, precisa de qualidade de vida e de saúde, que depende também desse trato justo e necessário ao meio ambiente, coisa que infelizmente não acontece.